Conversa com o meu povo Ano Nacional do Laicato Católico Durante este ano a igreja quer aprofundar o valor, a presença, o testemunho dos cristãos leigos na igreja A imensa maioria dos cristãos é feita de leigos e leigas batizados Que não venham a ser considerados como se fosse uma segunda, terceira ou última categoria do meio dos fiéis O sacerdócio ordenado, ministerial que existe na igreja Na ordenação do diácono, do padre e do bispo Ele foi instituído por Jesus para servir o grande corpo da igreja dos irmãos e irmãs batizados Quando nós encontramos a vida religiosa masculina ou feminina Quando encontramos a vocação missionária Quando vemos as vocações às comunidades novas Todas essas realidades são muito importantes Mas não tiram a pessoa da graça Da graça de ser fiel, cristão, batizado, presente no meio do mundo Onde essas pessoas podem e devem atuar? A maioria das pessoas que me acolhem agora em sua casa sabem disso Você, pela força do seu batismo, da sua crisma, da sua participação na Eucaristia Você tem direitos como cristão, como cristã Direitos de participação Como anteriormente observamos Existe também um direito de associação Para todos os cristãos E aí, o documento 105 da CNBB sobre os leigos Diz que os movimentos eclesiais As associações de fiéis E as novas comunidades são dons do Espírito para a igreja Os cristãos leigos e leigas têm liberdade associativa Que é um direito e não uma concessão E os movimentos eclesiais E as associações de fiéis São um sinal da providência Para os dias de hoje Se eu pego uma comunidade pequena Uma comunidade de base Se eu pego um movimento eclesial E são tantos os movimentos existentes Agora nós estamos elaborando o projeto para a juventude O setor juventude da nossa arquidiocese Eu recebi o projeto muito bonito Feito por Dom Antônio Junto com a equipe Só expressões de trabalhos com a juventude Em nossa arquidiocese Só com a juventude Nós temos 48 expressões diferentes De trabalho com a juventude Só com a juventude Para dizer a importância Daquilo que acontece na igreja Em termos de organização do trabalho pastoral Mas para preservar a unidade da igreja E evitar o risco de igrejas paralelas Tanto o Papa Francisco Como São João Paulo II Indicaram os critérios de eclesialidade A serem observados Para que comunidades eclesiais de base Pequenas comunidades Movimentos, associações Novas comunidades Sejam de verdade Expressões de igreja Então existem alguns critérios Que são muito importantes O primeiro deles É a primazia dada A vocação do cristão à santidade Não se trata de uma ONG Não se trata de uma associação Uma espécie de um clube A finalidade principal Tem que ser Estimular a santidade E a vivência cristã Então Não se organiza Uma Associação Na igreja católica Simplesmente Para fazer um calçamento Numa rua Ou um asfalto Numa rua Isso aqui existem Outras instâncias Outras associações Por exemplo Associações de bairro As quais Cabe essa responsabilidade As associações De fiéis Tem como primeira finalidade A santificação A vivência cristã Depois Você como vivência cristã Vai participar De trabalhos sociais De ações caritativas E daí tantas outras coisas Mas O primeiro critério Para ser legítimo A associação de fiéis Católicos É que vise em primeiro lugar A ligação da vida E da fé E a vocação A santidade Segundo critério Para uma associação Para uma associação De católicos A responsabilidade Em professar A fé católica Integralmente Acolhendo A verdade Sobre Cristo Sobre a igreja E sobre a pessoa humana Vou dizer Uma coisa extrema Uma associação De fiéis católicos Que começassem A trabalhar Em favor do aborto Existe Um grupo aí Que não tem nada De associação De igreja católica Chamam-se Católicas Pelo direito De decidir Enquanto a associação Civil Bom O que eu posso fazer Lamento Mas não são Expressão da igreja católica Porque Colocam como Objetivo Como parte Do seu trabalho Uma coisa Que não corresponde A moral católica Então Quer dizer Você não pode Colocar uma coisa Que será contra Você vai colocar Como prática De uma associação De fiéis católicos A prática Da violência Quando Pense por exemplo Num Dom Helder Câmara Um santo Como esse homem Insistia Na não violência Ativa Eu tive a alegria De levar Eu estava Junto com uma pessoa De Recife E naquele dia Coincidiu De eu levar Junto com esta pessoa Que era encarregado Pela arquidiocese De Olinda e Recife Eu estava ali Quando foi entregue O processo Pedido de beatificação De Dom Helder Uma alegria Uma alegria muito grande Para o meu coração Outro critério Uma associação Uma comunidade Eclesial de base Uma comunidade nova Um movimento Eclesial Necessariamente Necessariamente Para ser católico Precisa ter a comunhão Sólida e firme Com o Papa E com o Bispo Na estima Recíproca De todas as formas De apostolado Na igreja Esta estima Se concretiza Mais com o Parco E a equipe De presbíteros No caso de paróquias Formadas por redes De comunidades Estar em comunhão Com o Papa Estar em comunhão Com o Bispo Tanto que Cabe ao Bispo Reconhecer Oficialmente Um movimento Ou uma nova comunidade Ou uma associação Na sua diocese Pelo fato De ter sido Batizado O católico Pode Não é por concessão Do Bispo Que ele pode Criar uma associação Ele pode Com outras pessoas Pode criar uma associação Se ele quer Um reconhecimento Formal Então ele vai Procurar o Bispo Mas mesmo antes De ele buscar Esse reconhecimento Formal Aquelas pessoas Ele e as outras Pessoas Para serem Reconhecidos Como católicos Precisam Estar em comunhão Com o Bispo Se você toma Um grupo de pessoas Que está em batalha Contínua Contra o Bispo Contra a Igreja Então Você vai dizer Vocês podem ser Pessoas que se reúnem Por conta própria Mas Não são expressão Da Igreja Quarto critério A conformidade E a participação Na finalidade apostólica Da Igreja Que é a evangelização E a santificação Das pessoas Você encontra Em outras religiões Pessoas que se associam Para fazer guerra Na Igreja Católica Não seria possível Isso aqui Você se associa Para evangelizar Para santificar as pessoas Para levá-las A perfeição Da caridade Quinto critério Empenho Na presença Na sociedade A serviço Da dignidade Da pessoa humana Através Da participação E da solidariedade Para construir Condições Mais justas E fraternas Que coisa preciosa As pessoas Não se reúnem Na Igreja Para ficar olhando Umas para as outras Mas para olhar Para frente Para o lado E para expressar A caridade Para ajudar A construir O reino de Deus Isso é fundamental São critérios básicos O documento Da CNBB Ainda observa Que a respeito Da eclesialidade Das pequenas comunidades Dos movimentos Das novas comunidades Das instituições Eclesiais E outras formas De associação O Papa Pede Que não percam O contato Com a realidade Tão rica Da paróquia local E se integrem De bom grado Na pastoral Da igreja particular Na diocese Essa integração Evitará Que fiquem Só com uma parte Do evangelho Da igreja Ou se transformem Em nômades Sem raízes Para entender Essas realidades Da participação Interna Da vida Dos cristãos Na igreja É bom recordar Algo Em que São Paulo Trabalhou muito Incentivando Os carismas Os serviços E os ministérios Na igreja Por meio Dos carismas Serviços E ministérios O Espírito Santo Capacita Todos na igreja Para o bem comum Para a missão Evangelizadora E a transformação Do mundo Para que cresça O reino de Deus Os carismas Os mais simples Até os mais Extraordinários Devem ser Acolhidos E valorizados Não dependem De um mandato Porque é o Espírito Santo Que os suscita Não dependem De delegação Ou carências Na comunidade Mas em espírito De comunhão Cabe aos pastores Cabe ao bispo O discernimento Dos carismas Carismas São dons Que nosso Senhor Suscita na igreja A igreja diz Dos mais simples Até os mais Extraordinários Eles são importantes E não venham a ser Desprezados Serviços e ministérios Estão fundamentados Nos sacramentos Do batismo E da crisma Uma igreja Toda ela Ministerial Favorece Espaços De comunhão De corresponsabilidade E atuação Dos leigos E colabora Com essa Decentralização Eu fico muito contente Quando chego As paróquias E é bom a gente Ver tudo isso Acontecendo Nessa semana mesmo Eu fui no dia 12 Dia de Nossa Senhora De Guadalupe E celebrei a Santa Missa Na paróquia Nossa Senhora De Guadalupe Na Cidade Nova Meio dia A missa São três missas Durante o dia Na festividade E eu cheguei ali E vi Aquele mundo De coroinhas Ministros Gente de canto E pessoas Que cuidaram Da ornamentação E tinha apostolado E tinha legião De Maria E tinha pessoas Das várias comunidades Da paróquia A paróquia fez Uma coisa interessante Porque havia Coincidência Com uma viagem Do padre Por motivos Da sua congregação Então a paróquia Centralizou Durante esses dias A novena De Nossa Senhora De Guadalupe E as atividades Na matriz Foi muito interessante Isso E às vezes As comunidades Precisam entender Que existem circunstâncias Em que A realidade paroquial Chama Acorde as pessoas E é muito importante Que isso aconteça Mas ali Eu vi Como se fosse Assim uma fotografia De uma comunidade Havia padre Havia Seminaristas Havia ministros Coroinhas Ministério de Canto Legião de Maria Apostolado da Oração As várias pastorais Identificadas Inclusive Com suas bandeiras Ou estandartes Um almoço Comunitário Com todo mundo Participando As pessoas Levando as coisas Para esse almoço Isso aqui Expressa a igreja No mesmo dia 12 Eu fui A paróquia de Santa Luzia Do Bom Futuro Uma paróquia De recente criação Estava lá o padre Valdir E eu encontrei Algo semelhante Aquele mundo De coroinhas Ministros Os representantes Das várias comunidades Era a véspera Da festa De Santa Luzia Que foi celebrada Ontem Então você vê Então você vê No pequeno No grande Uma comunidade De centro Uma comunidade Mais de periferia Uma comunidade De características Diferentes E aqui eu posso Falar A quantidade De paróquias E comunidades Que nós Bispos Visitamos E identificamos Exatamente Essa diversidade Os ministérios Que são esses ministérios O carisma Que assume Uma forma De serviço A comunidade E a sua missão Na igreja E no mundo Todo ministério É um carisma Por ser um dom De Deus Mas nem todo Carisma É um ministério Porque o carisma Pode ter outras Características O ministério Assume a forma De serviço Bem determinado Com funções Específicas Que respondam Às exigências Daquela comunidade Paroquial Dos ministérios Nós temos Esses ministérios Que surgem Espontaneamente Segundo as necessidades Nas paróquias Como também temos O ministério ordenado Aqueles que recebem O sacramento da ordem Os ministérios Dos leigos Podem ser Reconhecidos Confiados Ou instituídos Algumas vezes Eu cheguei A algumas paróquias E fizemos O mandato Do ministério De catequistas Ou de ministérios Por exemplo Da sagrada comunhão Então são vários Tipos de ministérios Que surgem No coração Da igreja Segundo as necessidades Pastorais Concluo Dizendo Da necessidade Da nossa parte De criar condições Para que todas Essas realidades Sejam bem desenvolvidas E cresçam No coração De nossa igreja Há lugar Para todo mundo Todos podem servir Todos podem Fazer juntos O bem Para o crescimento Do povo de Deus Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começo Essa segunda parte Da nossa conversa Enviando o meu abraço Fraterno Com muito carinho Às irmãs carmelitas Hoje é dia de São João da Cruz E eu começo o dia Celebrando a missa No Carmelo Um abraço Para todas as irmãs Um abraço Para todas as pessoas Que vivem Essa espiritualidade Carmelitana Que faz tanto bem No coração Da igreja Um abraço Minha saudação Também Minha saudação Para a comunidade Querigma Com a qual eu celebro A Santa Missa De renovação Dos compromissos Hoje Na paróquia De São Judas Tadeu É bom Que vocês saibam Por onde os bispos andam E a gente está Cada dia presente Em uma, duas Ou mais Situações E comunidades O que nos dá Muita alegria E eu louvo a Deus Por tudo isso acontecendo Perguntas que as pessoas Nos mandaram Laila e Silva De Belém Quais os assuntos Que serão discutidos No sínodo Dos bispos Laila O que acontece O Papa Convocou Este sínodo Que acontecerá No mês de outubro Deste próximo ano De 2018 E o sínodo Vai se realizar No mês de outubro Foi mandado Um questionário Muito completo Muito Detalhado Respondido Pelas várias dioceses E cujas Respostas Já foram enviadas A Roma O tema É juventude E chamado Vocacional São três semanas Nas quais Este assunto Será tratado Pelo sínodo Dos bispos Do ano De 2018 Há poucas semanas O cardeal Dom Sérgio Da Rocha Que é Assobispo de Brasília Presidente da CNVB Foi nomeado Como secretário Especial Desse sínodo Dos bispos Para nossa alegria É um brasileiro Que terá Essa função Muito importante No sínodo Próximo Que acontecerá No outro ano 2019 Há uma outra Assembleia Do sínodo Dos bispos Que é Da Pan Amazônica Sobre a Amazônia Aí um assunto Específico Mas não temos ainda As orientações Da Santa Sé E quando chegarem Nós passaremos Essas informações Para o povo De Deus Paula Bentes De Belém A missa pela televisão Tem o mesmo valor Da presencial Veja só Paula Nós temos o dever De santificar O dia do Senhor É um dos mandamentos Da lei de Deus E um mandamento Da igreja Diz que a gente Faz isso Participando da missa Inteira Nos domingos E festas de guarda Antes de ser um dever É um direito Participar da Santa Missa Intensamente E esta participação É ali De corpo e alma Na igreja Na paróquia Na comunidade Ou no sábado Meio dia para tarde Ou durante o dia do domingo Assim nós Cumprimos o preceito E é muito importante Que isso aconteça E alguém vai dizer Mas eu não posso ir à missa Porque eu estou doente Ah Quem está enfermo Não tem A obrigação De ir à missa Porque a enfermidade Libera essa pessoa Da sua Obrigação Ou do seu dever Essa pessoa Que está enferma Pode participar Pode acompanhar Vejam só Acompanhar A transmissão De uma missa Pela televisão Pode e deve E é muito importante Quantas pessoas Idosas Enfermas Que não tem condições De ir à igreja E que acompanham A transmissão Da Santa Missa Como aqui nós temos Diariamente A transmissão Pela TV Nazaré Da Santa Missa Quantas pessoas A acompanham em casa Então A missa Na televisão Não deve ser Desculpa Para a pessoa Não ir à igreja Isso aqui É muito importante Que exista Consciência Porque Eu participo Da missa Inteiro Ali De corpo e alma Em cada celebração Que acontece Na minha paróquia Ou na minha comunidade Vamos mudar De cenário Uma pessoa Mora Num lugar De interior Onde não tem missa O mandamento Da lei de Deus Diz que a gente Tem que guardar Os domingos E festas O mandamento Da lei da igreja Diz que a gente Tem que assistir A missa inteira Nos domingos E festas Não tem missa Naquele lugar Muita distância Quilômetros E quilômetros Você pode ir à missa? Não pode Não porque você Não queira Mas porque não Há condições Você pode Santificar o dia Do senhor? Ah isso pode E a pessoa Diz assim pra mim Olha seu bispo Lá onde eu moro Não tem missa Todo domingo Mas tem uma capela E todo domingo As pessoas se reúnem E participam Da celebração Da palavra Alguns lugares Alguns lugares Tem o sacrário Com a sagrada comunhão As pessoas Comungam Quer dizer Você não pôde ir à missa Mas santificou O dia do senhor Aí uma outra pessoa Mora num lugar isolado Numa fazenda Não tem comunidade Próxima E um senhor Me disse assim Sabe o que eu faço Se o senhor bispo No dia de domingo Nós abrimos a bíblia Na minha casa Lemos o evangelho Do domingo Refletimos um pouco Rezamos o terço E assim nós santificamos O nosso domingo Está vendo Paula Como é que a pessoa Não pode perder A referência Mas Alguém mora Pertinho da igreja Só paróquias Nós temos 87 paróquias Na nossa arquidiocese Nos cinco municípios É impressionante O padre César Paróquio de Santo Antônio De Tucunduba Me disse assim Então Alberto Eu consigo Entre a matriz E as comunidades Sábado e domingo Celebrar Em todas as igrejas Ou capelas Pegue o território De Santo Antônio De Tucunduba Que não é muito grande Você tem Há dez Minutos Às vezes quinze No máximo Possibilidade de ir à missa Então a pessoa Não poderia se sentir Desobrigada De participar Da santa missa Antes de ser um dever É um direito E esse direito Precisa ser bem exercido Se o mar a campo Se o sacerdote Na nossa igreja Possui um tempo Para formação Por que outras religiões Tornam-se bispos Rapidamente? Bom Eu Lamento Não tenho como Refletir sobre os critérios Que as pessoas usam Muitas vezes Há gente Que se apropria Do título de bispo Na igreja católica A nossa convicção É que existe Uma sucessão apostólica Que vem lá Dos apóstolos Passando De geração em geração No sábado Haverá a ordenação Episcopal Do novo bispo De Cametá O ordenante principal Será Dom Leonardo Stein Secretário Da CNBB E nós outros Os bispos Ordenaremos juntos Como? A imposição Das mãos A oração De consagração É assim Que alguém É ordenado Bispo Através Dessa imposição Das mãos Que vem De um bispo Validamente Ordenado Então eu sei Que o critério Da igreja católica É esse As vezes Lamento Como o título De bispo Corre por aí Por tantos lugares E sem Autenticidade Sem a verdade Não me cabe Fazer Análises E julgamentos De princípios De outros grupos Religiosos Uma pessoa Que não se identificou Mas manda os cumprimentos Para a nossa TV Nazaré Parabéns à TV Nazaré Pela campanha Fazendo o Bem E mostrando o trabalho De nossa igreja Junto às pessoas Carentes Nossa igreja Tem um bom serviço Junto a essas pessoas Vejam só Esse programa De Dom Inel Agora Na nossa TV Nazaré Tem feito Tanto bem Porque Vai por aí Identifica A presença Da igreja Graças a Deus Essas coisas Acontecem Eu aproveito Para agradecer A Deus Pelos dois Bispos auxiliares Que eu tenho Dom Inel Está fazendo um trabalho É realmente Uma pessoa Que incansável Para trabalhar Ir aos lugares As comunidades Dom Antônio Do Antônio Esse trabalho Lindo com a juventude Com a questão Da educação Meu Deus do céu Nosso Senhor Tem abençoado Muito a nossa igreja Uma pessoa Que não se identificou Dom Alberto O que fazer Se um sacerdote Não consegue Agregar A comunidade Bom Uma boa conversa Resolve Quando eu falava Na primeira parte Do programa Da responsabilidade Do leigo Da leiga Quantas pessoas Se aproximam Do padre E procuram Ajudá-lo As vezes O padre Tem dificuldades Pessoais Pelo seu temperamento Pela sua formação Mas quando ele se faz Assessorar devidamente Por diáconos Por leigos Por religiosos Ele consegue fazer muito Converse com o padre Da sua paróquia Camila Franco De Belém Qual a sua orientação Para vivermos O nascimento De Cristo Preparar-nos bem Um dos instrumentos É a novena de Natal Participar Das propostas Da igreja Nesse período A vivência Da Santa Missa Nos domingos Do Advento A oração A participação Da novena de Natal Uma boa confissão Não ficar pensando Apenas em presentes Pensar no grande presente Que pode acontecer Que alguém Viva Natal Sem presente Sem o presente Eu desejo Que o presente Que é Jesus Cristo Seja bem acolhido Por todos nós Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Ehar Che甚麼 Fim terra Que é Jesus Cristo Obrigado.